Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é falando sobre a gastrite. Será que a artrite e a gastrite andam juntas? Ou melhor, será que a artrite provoca gastrite? Você arrimou, né? Mas é sério. Então vamos assistir o vídeo até o final falando a respeito disso, da artrite relacionada à gastrite. Bora lá assistir esse vídeo então. A gastrite significa uma inflamação do estômago, que é a presença de glóbulos brancos no revestimento interno do estômago. Ela não significa que há úlcera ou câncer. A presença da inflamação é uma resposta do organismo a uma agressão crônica ou aguda. Helicópter pylori. É, esse é o nome da bactéria que aprendeu a viver na fina camada de muco do estômago. Na verdade, não há infecção propriamente pela agressão direta dessa bactéria, mas sim as substâncias produzidas que provocam a inflamação aguda e crônica. É provavelmente adquirida na infância e permanece por toda a vida. E, a menos que haja cura pelo tratamento com antibióticos, a infecção pode levar para gastrite, úlcera e mesmo câncer de estômago em algumas pessoas. Felizmente, agora há maneiras de se fazer o diagnóstico, o tratamento adequado para poder eliminar essa bactéria de nome tão complicado. Gastrite autoimune. O sistema imune produz anticorpos para lutar contra a infecção e manter o corpo saudável. Em algumas situações, o organismo egonosamente produz esses anticorpos cujo alvo são seus próprios órgãos. E esses anticorpos podem causar danos severos ou mesmo destruir o órgão. Doenças como lúpus, hipotiroidismo, artrite reumatoide e diabetes que requerem insulina são exemplos. As células do revestimento do estômago também podem ser atacadas pelo sistema imune, levando à perda de células gástricas. Isso causa inflamação crônica, podendo resultar em diminuição de absorvição da vitamina B12 devido à ausência do fator gástrico, destruído pela inflamação crônica. O câncer de estômago pode instalar-se tardiamente. Gastrite por aspirina e por anti-inflamatório. As drogas anti-inflamatórias, aqui consideradas, são as não esteroides. Os anti-inflamatórios para as dores articulares e analgésicas incluem o voltarem, o feodênio e a aspirina, que eles reduzem a substância protetora do estômago chamada de prostaglandina. Esses medicamentos, quando utilizados por pouco tempo, não causam problemas. Ao contrário, o seu uso regular pode levar para uma gastrite ou uma situação mais séria, como a úlcera. Álcool. Álcool e certas substâncias químicas podem causar inflamação e danos ao estômago. O uso social ou ocasional do álcool não agride o estômago, embora estimule a produção de mais ácido. Os principais sintomas da gastrite apetite, aí depende se é aguda ou crônica. Na fase aguda, ela pode ocorrer dor na parte superior do abdômen, náusea e vômito. Na fase crônica, a dor pode ser contínua, ocorrendo eventualmente a perda de apetite provocada pela sensação de saciedade precoce após pequena quantidade de alimento ingerido. Muito frequentemente não há sintomas, mesmo com gastrite. Se a dor é severa, pode ser por uma úlcera, bem como pela gastrite. Diagnóstico. O médico, ele pode suspeitar da gastrite ouvindo a história médica. Entretanto, o exame definitivo é pela endoscopia e biópsia do estômago. Lembre-se que a biópsia nem sempre é feita para pesquisar a lesão tumoral. As causas da gastrite são variadas e os sintomas podem ser recente ou de longa data, de intensidade a variável. O diagnóstico é ousamente fácil e, na maioria dos casos, o tratamento é efetivo e as complicações são raras. Tratamento. O tratamento depende da sua causa. Para aliviar os sintomas e a redução da acidez gástrica pela medicação é muito útil. Além do que o diagnóstico específico é necessário. Eliminação da aspirina, anti-inflamatório ou álcool quando são as causas da gastrite. Dicas de alimentação. Esqueça os salgadinhos e da bolacha recheada. Comece as refeições com um prato de salada. Use azeite no lugar de óleo. Macarrão é permitido, mas cuidado com o molho. Evite beber refrigerante mesmo light ou diet. Beba no máximo quatro xícaras pequenas de café por dia. Insira bastante água durante o dia. E também os legumes. Coma diariamente duas frutas. Consuma as carnes menos calóricas. Evite alimentos fritos e queijos amarelos e chocolate. Consuma maçã, pere e uva com uma casca. E lembre sempre de consultar o seu médico para saber detalhado e se for preciso fazer os exames que eu disse aqui no final do vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí pessoal, tirando sua dúvida em relação a artrite e a gastrite, deixa aqui nos comentários a sua opinião se você foi diagnosticada também com gastrite relacionada aí a sua doença crônica ou autoimune, tá bom? Então, não esquecendo do like, não esqueça de compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Os vídeos do artrite hematóide é de segunda a sexta-feira às 8 da noite, também tem a live às 8 da noite, tá bom gente? Lembrando que aqui embaixo nos comentários e também na descrição do vídeo vai estar as redes sociais do artrite para você ficar à vontade aí, para você interagir com a gente, tá bom pessoal? Primeiramente eu quero mandar um beijo para o Enzo Portela, um grande abraço para ele também que ele está comentando aqui no vídeo do artrite temporal, né? Que ele falou boa tarde, boa tarde Enzo, ele falou Fui diagnosticada no sábado dia 25 do 4 com artrite temporal, não fizeram biópsia, não apresento nenhum dos sintomas além de uma leve pressão na têmpora esquerda, que de vez em quando fui ao médico pois consegui sentir minha artéria estourando na noite da quarta-feira no dia 22. O médico mandou tomar durante 4 dias o cetroprofeno, caso eu sentisse dor necessária caso eu sentisse dor, necessitaria de procurar um reumatologista. Posso ficar despreocupado? Fiz algumas pesquisas e vi que a doença geralmente demora a passar. Fiquei um pouco em dúvida por ter sido recomendado tomar o medicamento por apenas 4 dias. Abraço Enzo aí e obrigado por você compartilhar e tirar sua dúvida aqui no canal. Bom, como você passou em um hospital, geralmente o plantonista vai passar uma medicação para ir amenizando até você procurar um especialista, tá Enzo? Se não passou a sua dor, o seu desconforto em relação à artrite temporal você continua tomando essa medicação até você passar com o reumatologista, tá bom? Procura deixar aqui nos comentários como que você está, se você conseguiu passar com o reumatologista lembrando que você marca uma consulta com o clínico para que ele possa te encaminhar para o reumatologista, tá bom Enzo? Um grande abraço, espero muito ter tirado a sua dúvida e te ajudado, tá bom? Deixa eu ver aqui mais outra dúvida Um grande abraço aqui para o Gu, acho que é Gu, espero que está falando certo, tá? Ele comentou aqui no vídeo da hipocontilite medial, né? Ele falou, olha, a hipocontilite medial também pode afetar quem usa muito computador, toque instrumento ou desenha muito Sim, porque geralmente são movimentos repetitivos, tá Gu? Espero aí ter melhorado, né? Vou sempre fazer um diagnóstico já no início para que faça um tratamento aí para você ter uma vida, uma qualidade de vida normal, tá bom Gu? Gu, abraço, obrigado por você comentar e compartilhar a sua dúvida aqui com a gente no canal também, tá bom? Abraços, Gu Deixa eu ver aqui mais um Um beijo, um abraço para minha amiga Ziza Ziza, beijo meu amor, como que você está? Ela está falando que ela está com dor no quadril, muita dor E tem vezes que pega até no ombro, ela está falando em relação a bursite, tá? O vídeo da bursite Ziza, como que você está, meu amor? Já está melhor? Beijos para você Bom, gente, e é isso aí em relação a gastrite, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui Que às vezes o pessoal me manda Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida em relação a algum vídeo Manda aqui nos comentários ou vai lá no Instagram Manda para mim no direct que eu respondo, tá? Deixa eu ver aqui Mais duas perguntinhas aqui O que leva uma pessoa a ter artrite? Diferentes fatores podem causar artrite O principal grau de parentesco com as pessoas que têm a doença O cigarro também pode desencandear, né? Que é um facilitador para o desenvolvimento da artrite Pessoas também que não fumam Também que convivem com pessoas que fumam Pode adquirir, entre outros fatores, tá? É... Outra pergunta Como é a dor da artrite chamatóide? Ela é simétrica, tá? É um dos sintomas característicos da artrite Em geral, ela atinge os dois lados do corpo Por exemplo, ambos os pulsos, cotovelo, joelhos e os tornozelos Não é comum associar a dor persistente A doenças reumatológicas, tá, gente? Pode ser também outras coisas aí Vai depender de cada caso, de cada pessoa De cada situação, tá bom? E é isso aí, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe com a gente as suas informações em relação Não só artrite, não só gastrite Comentem aqui, fique à vontade Para você deixar o seu like, o seu comentário E se inscrever no canal Eu estou relatindo, desculpa, tá, gente? E eu volto amanhã com mais um vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo artrite E amatóide e muito além das juntas Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal